Olá Unicórnios, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e hoje eu vim aqui gravar truques do Snapchat diretamente do Snapchat. Vamos lá! Bom galera, esse efeito é bem legal, é da nova música da Ariana Grande. Bom pessoal, esse efeito é bem fofo e tá há bastante tempo. E quando você estiver com um amigo, ou com sua mãe, com seu pai, tanto faz, você bota na frente e fica dois cachorros. E tem telefone, minha casa. Esse efeito aqui é tão bad. Sim, né? Quando eu vi eu fiquei um pouco assustada. Tipo, sobre esse ser o efeito mais fofo da vida e ser igual ao Teodoro. Só que ele não faz nada, esse efeito. Gente, esse efeito tem um filtro Mara, afina o nariz, deixa meio que com uma lente no olho, tem essa coroa de flores. Não, essa aqui é a moça maquiada pra escola, né? As meninas. Caralho de rica, faz caralho de rica. Não, peraí, literalmente. Bom, troquei de rosto comigo mesma, com a minha fotinho. E é, assim ela é original. Olá, meus unicardinhos, tudo bem com vocês? Eu sou a Malu e no vídeo de hoje eu vim aqui responder a...